De olhos vermelhos, de pelo branquinho, orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era Fiquei barrigudo, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dormi o cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era Fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelo branquinho, orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era Fiquei barrigudo, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dormi o cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era Fiquei barrigudo